E no vídeo de hoje o pessoal vai falar sobre 10 coisas que a gente nunca deve fazer com o nosso animal de estimação. E eu quero te falar, se aqueles caras que gostam de assistir esses vídeos de ah, 10 coisas, 5 coisas, 6 coisas e já vai correndo lá pro final procurando alguma dica extra, cada dica desse vídeo complementa a outra e lá no final, óbvio, vai ter uma dica muito importante. Mas não adianta nada saber só de uma ou de outra. Se você deixar uma dessas coisas em aberto, vai fazer com que a educação do seu pet esteja sempre em xeque, sempre prejudicada. Fala família, luz do clube na área! E é isso mesmo pessoal, quando a gente pensa em ter um cachorro bem educado, um gato bem educado, uma ave bem educada, a gente não pode esquecer das coisas que a gente não pode fazer, não é mesmo? E se você gosta de saber quais as coisas que você nunca vai poder fazer quando você pensar em ter um animal de estimação muito bem na sua casa, então que se inscreve no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e não se esqueça de acionar o sininho também de notificações. Me acompanhe também em todas as redes sociais, porque cada uma complementa a outra e vira aquela chuva de conhecimento na questão de animais. Então pessoal, quero falar para você logo de cara, uma das coisas que mais acontecem nesse mercado, uma das coisas que mais acontecem com os donos, com os construtores, com os pais de pet, é buscar informação na internet. Só que aí pessoal, o que eu falo, o que eu estou acabando de fazer aqui? Transmitir informação para você, só que não é qualquer informação, ok? É informação de qualidade, são coisas que eu transmito para os meus clientes, são coisas que eu vivo na prática, que eu já aprendi na faculdade, indo com a vida, e eu passo para vocês a melhor coisa em relação à informação. Mas muita gente acaba buscando informação em lugares não tão legais assim. E o pior, absorvem essa informação, colocam em prática, prejudicam a vida do próprio pet, e transmitem essa informação adiante. Então, acorda, pai de pet, mãe de pet, seja qual pet for, quando você estiver buscando, e é natural essa busca por conhecimento, é natural, mas busque conhecimento no local adequado. Nunca, então tá aí ó, nunca escute coisas da internet que você ouviu alguém falar, que alguém desconhecido citou, pagou para que a informação está lá em cima no ranking do Google, do YouTube, do Instagram, e que na verdade aquilo não se aplica na verdade, na natureza do pet, e acaba só prejudicando. Uma das coisas que eu mais tento você, inscrito do canal Luizuco, você que gosta do meu trabalho, fazer cada vez mais, é estudar sobre os pets que vocês já têm, e os pets que vocês pretendem ter. Porque uma das coisas que a gente não pode fazer, nunca, é pegar um animalzinho por vontade, assim, ah, tô com vontade de pegar tal cachorrinho, tal gatinho, tal ave, e vai lá e compra, sem nem saber o que aquela história tem por trás, o que aquela raça, ou aquele animal sem raça tem atrás de uma bagagem, né, qual espécie que eu tô tratando, de onde ela vem, quais são os estímulos que ela deve ter, quais estímulos que ela não pode ter. Então, o fato da gente não estudar sobre o nosso pet, pode sim prejudicar muito a qualidade de vida dos nossos futuros filhos. Então, muito cuidado, não deixe de estudar muito bem sobre a espécie que você quer, sobre o gênero do animal que você quer, sobre a raça do animal que você quer, pra saber quais são as diferenças, o que que tem de mito por aí, o que que não é verdade, o que que é muita verdade. Isso também tá totalmente linkado, a primeira dia que eu dei aqui pra vocês, em buscar também conteúdo de qualidade. Não adianta você escutar também, vai estudar através de uma informação que não tem nada a ver, tá? Então, muito cuidado. Estude através de livros, da sua vivência, conheça pessoas que têm uma vivência muito bacana, conheça profissionais que atuam no ramo que você deseja adquirir o seu pet com uma forma excelência, né? Então, muito cuidado com isso aí, fechou? A dica número 3 e número 4 estão altamente conectadas entre elas. A dica número 3 é simples. Já que você se predispôs a trazer um animalzinho pra sua casa, cuidar de uma vida, você tem que dar tudo do bom e do melhor pra aquele animal. Não adianta você querer pegar um cachorro, por exemplo, e comprar a ração mais barata, mais simples que tiver. Porque assim, pessoal, já que você se predispôs a ter um pet, se preocupe em ter uma ração de média qualidade pra super premium, pra uma super qualidade. Porque, coitado, né? Ele não merece. Ele não merece comer do pior, ficar sem as coisas legais de ter dentro de casa. Então, não só na questão alimentar, mas como um todo. Se você se predispôs a ter um pet, você nunca, 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 nunca vai poder privar esse animal de ter coisas de boa qualidade. Aí você pode falar, boa qualidade o quê? A educação de boa qualidade, a nutrição de boa qualidade, brinquedos de alta qualidade, a ambiência dele, a casa onde ele vive, de boa qualidade. Só um exemplo também importante, pessoas compram o pet lá e deixam ele acorrentado numa casinha no quintal. Não deixam eles entrarem em casa, não deixam eles brincar na sala, não deixam eles subirem no sofá. É claro que cada coisa tem a sua hora, cada coisa tem um momento e tem que ser feito quando a boa educação tá gritando. E não contar, né? Quando a má educação tá implementada na cabeça do pet. Porém, você já que você se predispôs a ter um cachorro, um gato, um papagaio, uma cobra, uma tartaruga, vá atrás das melhores coisas que você vai poder adquirir pra aquele pet. Se não, deixa ele lá, no lugar onde ele estava. Seja no criador, seja no abrigo, seja na ONG, seja na própria rua. Ah, só um detalhe também, tanto de gente que vem conversar comigo que resgatou um cachorro na rua e não sabe o que fazer com ele. Se você resgatou ele da rua, é porque, teoricamente, você tem um lugar melhor pra levar ele. Então, um adendo que eu sempre faço. Tem muito cachorro vivendo na rua com muito mais qualidade do que cachorro vivendo dentro das casas das pessoas que se predispõem a resgatar aquele animal. Como, por exemplo, um cachorro que é resgatado da rua que podia ser livre, brincar, ter a sua liderança, ter o seu equilíbrio como um todo. Às vezes, encontrar pessoas más, sim, pode encontrar, mas também estar em casa sendo subjugado, não ganhando atenção, não tendo coisas de boa qualidade, também é um estilo de maus tratos. Então, muito cuidado. Tem muito cachorro vivendo na rua, muito mais cuidado do cachorro vivendo dentro de casas, por aí. E a dica 4, pessoal, também está muito nessa pegada. O tanto de reclamação, o tanto de dúvida, o tanto de questionamento que eu recebo em relação a Luiz, meu cachorro está passando mal disso, passando mal daquilo, tem sangue escolhendo a orelha, sangue escolhendo o olho, a pele do meu cachorro está escolhendo no corpo. E as pessoas não levam no veterinário. Eu sei, pessoal, às vezes no veterinário pode ser um gasto um pouco excessivo, tem algumas químicas que vão gastar um pouco mais do que outras, só que um serviço de qualidade também no veterinário, vai custar caro, porque é a vida do seu pet na mão dele. Então, de novo, igual a comida, igual as coisas de boa qualidade, um veterinário de qualidade também é essencial. Você não pode reclamar do valor, você se predispôs a ter o bicho. Então, também tenha a predisposição a cuidar muito bem desse bicho. Veterinários de qualidade. Não vai pegar informação na internet, pelo amor de Deus. Quinta dica, e também muito importante isso aqui, nunca reclame de não ter tempo pro seu pet. E, lógico, assim, é meio que óbvio esse ponto, né? Só que o óbvio tem que ser dito. Porque muitas pessoas reclamam de não ter tempo. Não tem tempo pra passear, não tem tempo pra dar carinho, não tem tempo pra corrigir, não tem tempo pra educar, não tem tempo pra fazer as coisas básicas do seu pet, mas na hora de adquirir teve todo o tempo do mundo. Então, se você também se predispôs a ter um pet, seja ele qual for, e você vai reclamar de tempo depois, não pegue. Vai ser muito mais fácil pra sua vida e pra vida do animalzinho também, ter um dono que vai ter tempo pra ele, e você também não vai ter que se preocupar, não vai ter que ficar limpando besteira que ele vai fazer, destruição que ele vai fazer, as coisas mais negativas possíveis que ele vai desempenhar, porque se você não der tempo pra ele, se você não der atenção pra ele, é óbvio que ele vai causar na sua vida. E já linkando aqui também com a dica número 6, se você vai reclamar do tempo, provavelmente é porque você também é uma pessoa que não vai dar as coisas básicas necessárias pra ele, como por exemplo, exercício, disciplina e afeto. Se você é uma pessoa que não vai dar isso pra ele, não tenha também o pet. Nunca deixe de dar as coisas básicas, o seu animal uso de estimação. Então, o que é muito importante pra ele? Além da atenção, do respeito, né, que tá muito atrelado ao tempo, exercícios, disciplina e afeto. E se eu for destrinchar um pouco mais, exercícios físicos e mentais, e os mentais muito mais importantes do que os exercícios físicos, ou seja, treinamento e passeios, como um todo, no geral, né, generalizei aqui, não tem problema. A disciplina também tá muito atrelada a isso tudo, e o afeto na hora certa. E o grande detalhe desses três pontos é que isso tem que ser nivelado, igual, equilibrado, harmonizado. Porque se tiver mais de um do que o outro, também vai dar errado. Se tiver menos que um, mais do outro, vai dar errado. Tem que ser igual. Exercício, disciplina e afeto, igualzinho. Zero na balança. E eu já falei aqui de dar alimentação de qualidade pro seu pet. Só que uma outra coisa que você não pode fazer é dar alimentos que podem ser tóxicos pro seu pet. Então, também tá muito atrelado à questão do estudo, buscar informação de qualidade. Não dê alimentos que podem prejudicar a saúde do seu pet. Nem a saúde física, nem a saúde mental dele, tá? Então, cães vão ser muito sensíveis a chocolate, uva, ao caroço da maçã, gatos, a outras coisas. Aves, a outras coisas. Então, cada animalzinho, cada ser vivo, vai ter a sua própria especificação. Então, quando você for pegar esse pet, é muito legal você saber. Tudo que eu posso fazer tá aqui. E tudo que eu não posso fazer tá aqui. Pra que você não tenha nenhuma surpresa desagradável. Porque acontece também, hein, pessoal? Pessoas falam assim, Ah, pô, mas eu não sabia que não podia dar. E aí morreu. E aí você fica, Ah, como assim? Você não estudou? Você não foi atrás de conteúdo? Você não foi atrás de saber o que você não podia dar? Então, fica ligado nessa dica. Não dê coisas que podem ser tóxicas. Entendeu? Não dê as coisas que podem ser tóxicas para o seu animalzinho de estimação. Muita atenção também pra não expor o seu pet às intempéries. Seja chuva, seja frio, seja calor. Muito cuidado pra não deixar o seu animalzinho sofrendo na mão do tempo. Porque o tempo tá aí mesmo pra prejudicar um pouco as coisas. Não é mesmo? É normal. Porque isso é a natureza. Não só pra prejudicar, mas também pra favorecer muitas outras coisas. Só que a gente tem que lembrar o quê? O cachorro na natureza, o gato, qualquer pet, ele vai passar frio e calor. Só que ele vai ter total liberdade pra se esconder, pra se proteger, pra se preparar. Numa casa, não funciona bem assim. Então, tanto calor, quanto frio, quanto chuva, vão ser coisas que podem prejudicar muito a saúde do seu pet. Então, muito cuidado. Percebeu que vai chover? Traz pra dentro de casa. Deixa quietinho com a gente. Percebeu que vai esfriar? Aquece um pouco mais ele. Deixa ele um pouco mais tranquilo, um pouco mais em ordem. Tá muito quente? Não é legal sair a passear, fazer exercício físico, nada disso. E tem muita dica sobre isso. Aqui no nosso canal é só vocês acionarem também o izinho aqui de cima. Desse ou desse lado, não vou saber muito bem. O editor me ajuda aqui agora. Mas, pra você saber o que você vai fazer e o que você não pode fazer. E a nona e a décima dicas são muito importantes e também estão altamente conectadas uma com a outra. Tá? Por quê? Por que eu deixei elas pro final também? Porque elas são essenciais pra toda a boa educação dos nossos pets. E a nona vai ser o quê? Galera, não confunda o nosso animalzinho de estimação com um bebê humano. Apesar de ambos serem animais, seja qual pet lá for e os nossos filhos, mesmo biológicos, tem uma diferença muito grande comportamental, cultural, física, anatômica, fisiológica, que uns podem fazer algumas coisas, outros não podem. E o mais importante de tudo, o pet não vai entender a nossa sociedade tão bem quanto nossos filhos. E não é justo a gente forçar que os nossos pets entendam a sociedade humana da forma com que os nossos filhos entenderiam. Isso é muito importante ter em consideração e estar totalmente conectado com a décima questão, a décima dica. Estude e eduque o seu pet. Você nunca vai poder deixar o seu pet achar ou deixar ele aprender as coisas do jeito que ele acha que é justo. Um cachorro vai entender o mundo e vai respeitar esse mundo e vai se educar em relação a esse mundo de uma maneira que ele acha justo. Então, se você deixar o seu pet ir atrás de conhecimento próprio, desenvolver as próprias razões e ideologias, é aí que surge o problema de xixi em qualquer lugar, destruição dos móveis, atacar a visita, latir para o vizinho. Os problemas comportamentais como um todo. Então, sempre lembre, nunca trate um cachorro, um gato, uma ave igual um bebê, apesar de a gente poder humanizar essas crianças, humanizar esses pets como um todo, só que sempre lembrando que ele é um animal de estimação. E também, lembre-se sempre de educar. Se você deixar de educar, ele vai aprender as coisas que ele acha justo e aí você vai ter um problemão na sua mão. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Não tenham pulado nenhuma delas porque todas elas foram muito importantes. Então, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho de notificações, deixa o seu like e também manda um comentário para mim sobre o que vocês acharam de tudo isso aqui. Tem uma coisa para complementar? Gostou de um ponto mais do que o outro? Não tem problema, manda para mim. E também, me acompanhe em todas as redes sociais. É muito legal vocês poderem absorver todos os conteúdos de todas as plataformas que eu produzo conteúdo para você aí de casa. Certo? Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. E é isso. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma